Salve, salve minha tropinha! Começando mais vídeo pra vocês, eu sou o Boyz e rapaziada, o vídeo de hoje é passe de elite em fevereiro doidão. Cara, te lembra aí, mano, que tem um vídeo toda semana aqui no canal, terça, quarta e quinta, e live às 11 horas da manhã, quarta, quinta e sexta, com muita sala premiada, jogando com vocês, mano, tem muita coisa muito insana. Nas minhas lives, sempre quando bater uma meta, eu sempre faço sala premiada, igual lá na live doidão, bora jogar, bora bagaçar todo mundo, e vai que você ganha uma sala premiada, então fala lá doidão. Então, cara, vai, ajuda o mano aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí também, e ativa o sininho aí, cara, pra você não se lembrar que tem vídeo nesse dia, o sininho vai te lembrar aí doidão, então ativa ele aí. Então, se você mais enrolação, bora pro vídeo! Então, meu parceiro, começando aqui por essa panela Lendas de Fuji, cara, uma panela aí muito insana, tá bonita, mas como eu falo, esses itens do passe devia vir em efeito, cara, porque passe de elite, mano, tem que vir em efeito. Mas a galera não faz isso, cara, não sei porquê, mas vai que um dia ela mude, então estamos aguardando aí, cara. Pana, uma camisa de graça, não tem muito o que falar dessa camisa. E temos um carro esportivo aí, rapaziada, mano, esse carro tá muito bonito, meu parceiro, roda vermelha, cara, ele tá todo preto. Também tem essas pinturas nele, cara, ficou muito insano, eu curti pra caraca. Se tivesse feito, seria meu carro preferido, mano. Imagina se ele tivesse uns efeitos vermelhos, cara, saindo da roda ali, tapamento, mano, seria muito insano. Então tá aí, carro esportivo, lenda de Fuji, temos mais um bannerzinho aí de Baiacu, não sei o que é isso, tem uma camisa de graça, temos um banner ali do Capetão. E também a personagem principal, feminina do passe, pacote Irezumi, um pacote muito lindo, rapaziada. Também acertei o tema desse passe de elite, que eu falei que ia ser de samurai tatuado, beleza, alguma coisa do tipo. Até aí, cara, são bem parecidos mesmo. Então essa personagem tá muito bonita, mano, curti pra caramba, ela não tem maquiagem, achei que ia vir maquiagem nesse skin, mas não veio. Mas não deixei de ser muito bonita essa skin, o que tá salvando esse espaço de elite é a skin feminina. Bom, indo pra próxima skin, a skin da USP, beleza, rapaziada? Muito simplesinha, USP lenda de Fuji, bem simplesinha, não tenho o que falar. Temos a mochila também, rapaziada, isso aí é tipo um batuque, mochila lenda de Fuji, eu não entendi mais ou menos o que que é isso, cara. O cara pega a mochila e começa... Tá bom. Cadê essa parte, doidão? Eu não curti muito essa mochila, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa mochila aí. Temos a skin da plasma, beleza, rapaziada? A plasma lenda de Fuji, uma plasma toda vermelha aí, tá bonita. Temos o banner também, temos essa prancha aí que tem uns efeitos muito lindos, rapaziada. Esses efeitos dessa prancha tá gostosinho, doidão. Tá muito bonito, praticamente uma prancha de peixe, velho. Sei lá o que que é isso, sei lá o que é isso, um baiaco, sei lá, mas os efeitos dela tá muito top. Então eu usaria ela só por causa do efeito. Para o próximo item, temos aí fragmentos de cubo, pra devolução, temos um paraquedas de graça aí muito insano, tropa. Temos essa caixa de loot que pra mim foi copiada, doidão, pra mim foi copiada esse aí. Já tem uma caixa de loot aí muito parecida, então pra mim foi copiada aí, doidão. Mas tá muito bonita, é essa caixa de loot que tá sensacional, doidão, muito bonita mesmo. Esses efeitos aí, aquelas katanas ali no meio, ficou muito insano. Chegamos aí na skin principal masculina. Cara, sinceramente pra você, eu só curti o cabelo, cara. O resto eu não curti. O resto eu não curti, cara, porque ficou muito, sei lá, cara, ficou muito espaçoso, ficou muito gordão, eu não curti. Eu acho que o pessoal do Free Fire curte uma skin mais magrinha, tá ligado, mais leve. Fica melhor na movimentação, eu acho que essa skin ficou muito pesada. Não curti, só eu curti o cabelo e esse cabelo com certeza eu vou usar, doidão. Esse cabelo ficou insano. Esse corte de cabelo eu acho que até vou fazer em mim mesmo, o que vocês acham? É claro. Então, cara, muito top também esse cabelo, mas o resto, esse efeito nas costas aí até que é legal, mas pra mim ficou muito pesadão, eu não curto muito não. E os itens dessa caixa especial são o cabelo deles, rosa, beleza, rapaziada. Só mudaram de cor ali o cabelo masculino e feminino, colocaram rosa e os outros itens são tudo padrão. Todo vídeo, cara, então já vai deixar o seu like e se inscreve aqui no canal, mano, pra não perder nenhum vídeo. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades do Free Fire, então se inscreve, doidão, e ajuda o maninho aqui. Me segue lá no meu Instagram também, e tamo junto, cara. Até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho